Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje nós temos o protótipo do Dangerous Belial A evolução do Bey do Bell tá chegando por aí e a Band tá replicando a sua camada de energia Colocando o dinamite Belial com todas as gears disponíveis E pra simular a ponta All Might que tá vindo com ele, eu coloquei a ponta Generate Já que essa aqui é uma ponta fusionada que também se transforma no meio da batalha E ainda tem um pininho branco igual a própria ponta All Might Enquanto esse novo Bey do Bell não vem, vamos imaginando como é que ele vai lutar a baseinha do sino que a Band tem aqui E se você tem alguma sugestão de combo, já deixa aqui nos comentários, viu? It's a zoom, let me win! Protótipo do Dangerous Belial, Guilty Longus! Lá vamos nós! Atropelado, pera ele voltou, pera ele voltou Mas Guilty Longus já atravessou o Belial pra fora do Bey Stage Inclusive galera, a gente tá utilizando o lançador laranja com Power Gear Porque é o mesmo tipo de configuração de lançador que vai vir nesse novo conjunto Vamos agora colocar aqui o Barra Amante 3, 2, 1, let me win! Que agora que a gente tem o Guilty Longus, aliás Eu vou fazer aí a combinação dele, talvez Por isso de Forja Carme e a ponta Drift Já que ele vai vir aí um roxão E um outro conjunto que é o da Arena Preta O qual eu estou muito empolgado Porque eu vou poder colocar a Arena Preta embaixo da transparente E aí a gente vai poder voltar a colocar as nossas skins de papel Como a gente fazia antes Olha aí a vitória, vem Vai caindo no chão daqui, ó Barra Amante no último instante Vamos colocando aqui o próximo adversário 3, 2, 1, let me win! Olha aí, ó Lá vem o Lusper Aí o portador do Drift Subiu Vai pegar ele ou não vai? Chegou atrás, agora desceu, mergulhou Quer pegar ele novamente E agora vai fazer o stall Acelerou Vai ver se pega o Lusper Atenção com o Drift lá embaixo Vai ser difícil de alcançá-lo Mas a camada de energia é grande Vai demorar pra descer Talvez eu tenha que cortar aqui o tempo ou não? Ok Vem agora dando as descidas E finalizou o Drift Utilizando o poder de suas Gears E é uma coisa que eu estou muito feliz Viu, Takara Tony? É que você está colocando ainda Compatibilidade de Gears No Dangerous Belial Aponta o Might Aparentemente Vai dar pra colocar A S Gear A camada de energia A gente sabe que tem confirmado Pode entrar A L Gear Aí só falta agora A F e a V Se todas as Gears Forem compatíveis Com o Dangerous Belial Quem comprar ele E já tiver Todas as Gears A Takara Tome aí Fala aí Obrigado Por você ter investido Todo o Aki aliás Eu vou jogar ele aqui de novo Porque galera Ultimamente A Takara Tome Ela anda pelando muito com as peças Vocês estão ligados Brain Dash Metal Universe E tudo mais E eu ainda estou com a sensação Que o Aki Ele não está aparecendo à toa Se dá pra fazer Um Universo metalizado Dá pra fazer finalmente Aquele mítico Metal Atomic Ou a bola Vai ser metálica Ou a mente Vai ter um Atomic Do encaixe metalizado Porque vou lhes contar Meus amigos É muito poder Que essas próximas peças Estão trazendo E eu acho Que o Aki Não está aparecendo ali Todo bonitão Cheio das roupas Filotando a aeronave E tudo mais Assim de graça A toa Eu ainda acredito Que o Aki Ainda vai dar as caras Com um Bey novo Que a gente não conhece Ainda mais Que o Jet Wyvern O Jet Wyvern A gente não viu O avatar dele Precisa aí De uma redenção Precisa aí Seu Murasaki Que tem um Bey Tão bom Moleque cheio do dinheiro Tão convencido Não querendo mostrar O poder A sintonia dele Com seu avatar Eu quero só ver Viu Hino Morita Eu quero ver Se ainda está vindo Em um Invern Ou não Pegamos aqui de volta Volta aqui com o lançador Teve isso Vamos lá Inclusive Ativamente ele anda Um pouco sumido Já está na hora De aparecer Pelo menos no anime Algum tipo de torneio Algum tipo aí De batalha O episódio Aliás As próximas semanas Está trazendo aí Pistas bem grandes Sobre o Dangerous Belial Alguma coisa Vai acontecer Com o Bey do Bell Talvez o Glory Ragnar Apareça Ou então Aparece já o Pen Pelo que a gente Ter conseguiu ler O nome dele na caixa Esse é o nome do moço Chegar e invadir Igual o Arthur fez E acabar com o Bey de todo mundo E a chegada do Arthur Aliás Em Blade Bunch GT Foi uma das entradas Mais apocalípticas Literalmente falando Mais destruidoras Que o Beyblade já viu Que estava lá A luta acontecendo Quebra a arena Quebra o cinturão Ele chega lá Assustando todo mundo E vamos só ver Se quem sabe Aí o Pen Não faz o mesmo Se ele não for O grande vilão Pelo menos É auxiliar deste Porque até agora É só o Bell Entupindo o Bey de Gear E aí Em dois episódios Para ele se transformar De dinamite Belial Para Dangerous Belial Tem que acontecer Alguma coisa Muito grande E tenebrosa Para ele evoluir O seu Bey Batendo ali embaixo Olha só Parece que o Hanzo Tem a vantagem Com o Never Ganhando Do Generate Rapaziada Não se fazendo mais adversários Imagina que você vai lutar Aqui ó Aquiles Vai que o Aquiles Aparece aí também Esse Aquiles Vermelha Aliás O preço dele Subiu muito Parece que é um dos Base Burst Mais raros e caros Ainda bem que eu consegui Comprar Quando os vendedores Ainda vendiam garantido Porque hoje em dia Eles não fazem mais isso Vamos lá Se aproximando do meio Cada vez mais Olha aí Ganhando do Iger E já que a gente enfrentou Aqui O Senhor Lucifer Vamos trazer aqui Mais alguns Limit Breaks Porque nunca se sabe Se o Ellis Hyperion Não resolve Dar as caras aí né Nem que seja Como uma cena No mangá Um Bey perdido De Random Booster Eita Colocou aqui pra fora Rápido E pelo que a gente Tá conseguindo ver De algumas listagens Estrangeiras O booster final De Dynamite Battle Ele vai sair Lá no final Da temporada Então parece que a gente Vai ter o que Depois desses conjuntos E tal Vai ter mais Dois boosters Que é o Bey Vindo ser lançador E tal Mas depois É um random booster E aí acabou Aí eu quero saber Pra onde é que Beyblade vai Aí como é que vai ficar O Dragon Como é que vai ficar O Rikaru e o Ryuga Eu acredito Que seria muito bom Que todos os Bladers Pelo menos Antes de acabar Tudo de vez Ter pelo menos Uma evolução Pro seu beijo Ou seja Pelo menos Ter um último Dragon Um último Spriggan Um último Achilles Um último de todo mundo Porque se essa temporada For a última Que eu acho que não vai ser Porque eu acho que a Takara Tom Vai querer nosso dinheiro De quando tiver Se encontrando presencialmente A menos que ele faça um layer Espeito a 100% de metal Se for pelo menos Diamond Battle A última Traz evolução pelo menos Pro Bey de cada um dos layers E todo mundo termina feliz Pois bem galera Agora é só esperar O Dangerous Belial chegar A gente vê a compatibilidade Das Gears com ele E fique agora com os comentários Gold do nosso último vídeo Não deixem de se inscrever Até a próxima E muito obrigado